É uma série legal, é uma série! Vamos! Alegria! Quatro! Três, três! Três, três, valeu! Boa aí! Boa! Fé! Certo! O que é isso? Vem, vem, vem! Vem, vem vem! Vai, vem! Vem, vem, vem! Pita, plaça, faça! Pita, passa! P White-Valha, não é que a gente faz um ponto. Vem, vem! Vem, vem! Vamos, vamos, vamos! Boa, boa! Tchau! Tchau! Vamos lá! Não, não! Não, não. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.